Conheça Moçambique. Moçambique, um país do continente africano e falante da língua portuguesa. Seja bem-vindo ao nosso canal Comunicação e Conexão. Eu sou Rafael Casimiro. Neste vídeo eu vou vos trazer imagens muito lindas, imagens super exclusivas que retratam aquilo que Moçambique é. Quero falar de vários aspectos culturais, riqueza faunística, riqueza oceânica e muito, muito mais. Por isso, fique aí desse lado, assista o vídeo até o fim e não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, ative o sino para não perder mais vídeos sobre Moçambique que ainda estou a preparar para você aí desse lado. Fique ligado. Agora, olhe aí as imagens super lindas sobre praias na região sul de Moçambique. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora, olha aí essa linda paisagem, esse troço que vai até a República da África do Sul, passando pelo Parque de Kruger, ou simplesmente Kruger Park. Olha aí. Curta aí as imagens lidas das grandes mamanas, das grandes mulheres no mercado central municipal, na cidade de Maputo, mulheres que dia a dia lutam para sua sobrevivência. As imagens que seguem, aquilo que representa a arte. Olha aí a escultura feita em Moçambique. Olha aí alguns dos famosos, lindos e antigos edifícios na cidade de Maputo. Música 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 É isso aí pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se gostaram das imagens, se gostaram da representação de Moçambique, não se esqueça, deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, partilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho para não perder mais vídeos que ainda estamos a preparar sobre Moçambique para você aí desse lado. E fique ligado. Música 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 Música